E agora sim foram definidos os confrontos da semifinal da Copa do Brasil Com o São Paulo enfrentando a equipe do Corinthians e o Flamengo enfrentando a equipe do Grêmio Sendo assim, bora fazer aqui os confrontos da semifinal e em seguida a grande final Porém, ó, deixa eu só um recadinho que eu tenho pra vocês E o recado de hoje é pra você que até hoje não sabe onde assistir futebol ao vivo Pois hoje eu vou apresentar pra vocês a One TV, o melhor aplicativo que você pode estar assistindo A One TV não só contém mais de 500 canais e um HD com 4K pra filmes, séries, desenho animado, animes, esportes e notícias Mas também contém a água mais completa de conteúdo sob demanda, como lançamento de filmes, séries, animes e muito mais Pois lá temos lançamento de filmes, séries, animes, etc E além de tudo, na One TV tem o meu canal de futebol ao vivo preferido Sendo assim, eu posso assistir onde e quando eu quiser E detalhe, na One TV também você tem a opção de gravar as partidas Ou seja, você grava o jogo e assiste quando você poder assistir Pra você que curte Sul-Americana e Libertadores, assim como eu, o canal Paramount foi adicionado recentemente Assim a gente vai poder assistir as oitavas de finais da Sula e da Liberta Agora uma das grandes vantagens do One TV é que com a única conta você vai poder ter acesso simultâneo Na sua TV Box ou no seu celular E isso pagando apenas uma mensalidade E agora que é a melhor parte, pois se você convidar um amigo pra fazer o download Você vai poder fazer aquela rendezinha maneira no final do mês Então mano, clique no comentário fixado embaixo do aplicativo da One TV Recado dado, agora sim só bora pra esse jogaço pra começar De cara um clássico, fi São Paulo e Corinthians Corinthians e São Paulo Corinthians que inclusive passou nos pênaltis, né? Pela equipe do América Mineiro Mas ó, já vai deixando aqui nos comentários quem será o campeão da Copa do Brasil Isso na vida é real, beleza? E tá lá então mano, se começa bem a equipe do São Paulo Bela Cobrança, 1x0 pra equipe Tricolor E rapaziada, hoje eu sei que eu começaria hoje o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos do Futsal Porém eu não estou com a voz legal pra fazer esse campeonato hoje, tá? Eu não tô legal Foi a semana toda narrando e tal E lembrando também que eu abri um enquete na minha comunidade Porque eu estou em dúvida entre fazer o Campeonato Brasileiro Padrão Ou fazer o Campeonato Brasileiro Alstá O que é esse Alstá? É um Campeonato Brasileiro com um time só de lendas Por exemplo, Flamengo Vai ter Zico, vai ter Romário, vai ter Gabigol Toda essa galera Então mano, vou lá na minha comunidade Que eu deixei lá a enquete, beleza? Mas é isso então mano, só bora Porque lá a situação é a seguinte, hein? Tá tudo igual aqui E quem vem na bola agora é o Caleri Partiu, bateu, é caixa É gol do São Paulo, 2x1 Pra equipe tricolor Matheus Araújo Ele contra Rafael Monteiro Ele que vem na bola Sem chance pro goleiro Pra cá, tocar pra dentro Também no canal, deixa o celular com importância Que é no canal ativo, Ciro E é isso mano Tá aí o Galopo Ele contra o gigante Cássio Partiu, Galopo Foi buscar o gigante Cássio Bela defesa, hein? Adson na bola Se fazer A equipe do Corinthians vai muito bem Cara, a situação é a seguinte, velho Se o São Paulo perder a Caba O Corinthians está na final, hein? Se o Luan Acho que é o Luan, né? Se não estiver enganado, eu acho Se fazer a Caba Se fazer o São Paulo está eliminado Luan Correu com Ferro Pé Catuca pra dentro De qualquer forma, o São Paulo Ainda tem uma pequena desvantagem Pois para aí Para as cobranças alternadas O goleiro Rafael Tem que defender esse pênalti Se o Corinthians A fazer a Caba O Corinthians Já está na final Tá aí o Rony Ele contra o Rafael Monteiro Rony na bola Correu Com o Ferro Pé Não Minha voz não está legal Hoje, cara A voz não está legal Por isso que a gente não vai ter O Campeonato Brasileiro Porque são 10 jogos Pensa aí Parte o Gabriel Neves Mano, foi defesa ou foi trave, cara? Eu vi Eu senti a rede balançar, né? Cara, é o seguinte, hein? Se o Corinthians A fazer Acabou O Corinthians Já está na final, hein? Se o Fausto O Vera fazer Acabou, hein? Ele contra Rafael Monteiro Que isso? Pô, ninguém quer ir para a semifinal Ninguém quer ir para a final, não, pô? Tá aí o Wellington na bola Ele contra Cássio O Wellington Correu na bola Que golaço! É, gol do São Paulo E agora a vantagem é do Tricolor Pois se o Bidu perder a Caba O Corinthians está eliminado Bidu na cobrança Sem chance para o goleiro Lembrando, galera, que na final Vai ter taça Vai ter emoção Vai ter tudo isso Que você está ligado Que só tem aqui no nosso canal Tá aí o Rafinha Contra Cássio! Essa não deu para você, Cássio! Eita, olha o Fagner Lina aí, hein? Olha o brabo Fagner aí, hein? Se o Fagner perder a Caba O São Paulo está na final Fagner na bola Ele que vem Correu na batida! Vamos lá, então Mano, está 5x5 E ainda estamos nas cobranças alternations Se um perder o outro faz E acaba Ou assim vice-versa Arboleta 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 É isso, mano Ele contra Cássio Que golaço! Catuca Para dentro O Arboleta E o Tricolor Está mais uma vez na frente Caetano na bola Ele contra Rafael Monteiro Rapaz, é Cobranças infinitas, é? É penalidades infinitas, né? Daqui a pouco chega no gole Ih, rapaz Zagueiro geralmente isola, hein? Está aí o Diego Costa Na bola Cássio! Foi buscar o gigante Cássio E agora é o seguinte A situação é a seguinte Se o Gil fazer a Caba O Corinthians está na final Gil na bola Ele contra Rafael Partiu o Gil Cabou! O Corinthians É o primeiro finalista Da Copa do Brasil Aqui nos penais E agora vamos então Conhecer o seu adversário E vamos lá então Manos conhecer o adversário Do Corinthians Lembrando que ontem, né? Eu fiz essa mesma semifinal E a final aqui Nos futsal E a final que deu ontem Foi Corinthians e Grêmio Cara, será, mano? Será que teremos Corinthians e Grêmio Aqui também? Isso aqui ia acontecer, velho Aí, meu parceiro Está maluco Mas enfim Mano, vamos lá então Porque quem começa É Ferreirinha Ele contra Matheus Cunha na bola Partiu, bateu É gol É gol do Grêmio Sai na frente O Tricolor O Tricolor, né? Como é que fala? O Tricolor o quê, mano? O Tricolor gaúcho, né? O Jumento Nossa, mano Agora eu mosquei Bruno Henrique na bola Então lembrando, galera Vai lá na boa comunidade Tem uma enquete lá O que vocês querem? Campeonato Brasileiro Olha só, hein? Campeonato Brasileiro All-Star Ou Campeonato Brasileiro Padrão Tá? Com jogadores normais Lá no futsal, tá? E aí o que ganhar A gente faz primeiro O que perder A gente faz depois Beleza, mano? Lá tem até uma foto lá Do time All-Star Do Flamengo, por exemplo Vai ter o Zico Vai ter toda essa galera É uma junção de jogadores, né? Que brilharam nos clubes Eu acho bem maneiro Acho bem interessante Tá aí o Gabriel na bola Bela cobrança Porém o Flamengo ainda Tá atrás do placar Tá 2x1 pro Super Grêmio E que vem agora Luizito Soares Ele abre que beija Lá pistola Peidou na farofita O Soares E tá aí o Pedro Queixada Ele contra Gabriel Grando Lá vem o Pedro na batida É, meus amigos Parece Parece que teremos Grêmio e Corinthians Aqui também Assim como foi lá ontem No futsal, velho Partiu Vira Mano, por isso também Que eu não gravei hoje O futsal, rapaziada Minha voz hoje não tá legal É sempre assim, cara É surreal Mas tá aí o Miteiro Mano, se perdeu O Flamengo se complica Partiu Miteiro Olha, rapaz Será, mano Tá tudo igual Falta uma cobrança Pra cauda E aí, velho Tá aí o Juan E Tube Ele na bola Partiu Bateu Eita lasqueira Poderemos ter Uma reviravolta Inacreditável O Flamengo Que há instantes Estava a ser eliminado Pode desclassificar Se o Arrasca fazer Arrasca entra Na bola Ele encontra Gabriel Correu Partiu Bateu Bela defesa Do goleiro Tá aí o Bitello Ele encontra Matheus Cunha Tamo nas alternadas Sem chance Pro Matheus Cunha Quando galera Se chegou até aqui no vídeo Deixa o seu like É muito importante Se inscreve no canal Ativa o sino Deixa o like Deixa o like Tá aí o Thiago Maia Se perdeu O Flamengo Tá fora Quase 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 Aqui seguimos Até então O Flamengo Cai na semifinal Da Copa do Brasil Ou seja Teremos Corinthians Enfrentando o Grêmio Assim como foi Lá no Futsal Lá no Futsal É muito importante Lá no Futsal E aí Dói Dói Então vamos lá, manos, pra grande final da Copa do Brasil Se eu não estiver enganado, né, mano, ontem quem foi o campeão foi o Corinthians nos pênaltis, inclusive Cara, se o Corinthians for campeão aqui também, aí, meu parceiro, mano, sério não, velho Mano, cara, qual a probabilidade disso acontecer, velho? As mesmas equipes classificaram ontem no futsal, o vídeo tá aí, mano, postei ontem, classificaram hoje, mano Enfim, vamos lá então, tá aí o Ferreirinha, começa muito bem a equipe no Super Grêmio E vamos lá então, galera, lembrando, vai lá na comunidade, volta qual o próximo campeonato que eu quero que eu faça, tá? Se é o Brasileirão Padrão ou Brasileirão All-Star E tá aí o Roger Guedes, pela cobrança do Calvo Guedes, pra deixar tudo igual nas cobranças iniciais Claro, deixa o solaco, é muito importante E vambora, rapaziada Tá aí o Jonathan Robert na bola, partiu, bateu! Cara, minha voz não tá legal, velho Eu sei que minha narração é ruim, tá ligado? Só que hoje já tá pior do que ruim, velho Yuri Alberto na bola Ele contra Gabriel Grando Peidora, Farofita, Yuri Alberto Noessito Soares Ele contra o gigante Cássio Eu vi o Cássio tirar essa bola com os pés, velho Eu vi ele tirar com os pés, mano Matheus Araújo contra Gabriel Grando Se perder o Corinthians praticamente tá eliminado Tá eliminado? Não, né, mano? Perde o campeonato, né? É, mano Pra dar uma luz ali ao time ainda E quem vê agora é o Vina Até agora o gigante Cássio não apareceu Porém ele sempre aparece Aí é mole, né? Pegou aquela dica de bater no meio do gol Mano, é o seguinte Se perder, acaba O Grêmio é campeão E conquista a sua sexta Copa do Brasil Adson Ele na bola Adson Partiu, bateu, é gol Aqui seguimos, porém É o seguinte O Grêmio ainda tem a estar cobrando Cara, o Grêmio pode Consagrar campeão de duas formas Ou converte Ou defende o próximo E aí, Juan e Turbi Fala com nós Partiu, bateu Recuou a bola pro Cássio Mano, é sério mesmo, cara Tu deu de graça essa bola aqui pro Cássio, mano Velho É o seguinte O Cássio tá ali, ó Não quer nem ver o pênalti Se perder, acaba O Grêmio é campeão Se perder, acaba Rony Partiu, bateu Acabou O Grêmio é campeão da Copa do Brasil 2023 Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Curta pro próximo Grêmio Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau